Ah, não! Tá vazio! Eu estou com tanta fome! Pizza está chegando! E meu café da manhã gostoso! Tô indo! E meu bala incrível! Cadê a minha comida? Escolho, o que você quer? E aqui também a comida, e aqui! Mas isso nada é aquilo que eu quero! O que é que ele está desenhando? Interessante! Eu quero burger! Burger, mas isso não é comida saudável! Burger, ok! Challenge aceito! Burger, ótimo! Não tenho o que fazer! Vamos pegar! Costela, e fazer tudo rápido! Sim, sem tomate também não vai rolar! Antes disso, vamos cortá-lo! Faca está meio estúpida! Uh! Não está bem retinho, mas tudo bem! Vamos colocar tomate aqui no pãozinho! Queijo! Com isso, eu vou conseguir fazer sem faca! Olha como eu sou o cara! Maravilha! Oh! Meu burger! Está fritando! Bom, deveria fazer as luvas, mas tudo bem! Vamos colocar isso no pãozinho! Queimou um pouco, mas tudo bem! E agora, por cima, vamos colocar o resto! Ideal! Oh! Meus mãos! Pão! Hambúrguer? Não! Nada disso! Maçãzinha! Isso que minha neta precisa! E mais? Uma fruta saudável! Banana! Kiwi! E morango apetitoso! Agora vamos colocar tudo isso e vai ser um burger de frutas! Maravilha! Chefe de cozinha, começa a preparação! Eu vou fazer o melhor burger do mundo! Todos os ingredientes estão no lugar! E esses doces, hum, aromáticos! Vamos colocar cebola! Depois, queijo colorido, hambúrguer e, claro, que salada! Depois, vamos colocar mais um burger, cenoura e, voilà! Está pronto! O meu é melhor! Boa apetite, irmãzinha! Finalmente! Agora, eu vou escolher o melhor burger! Esse parece horrível! Não vou comer isso! Mas isso parece fofo! Deixa eu provar! Hum, nada mal! Eu gosto das frutas, mas não parece do burger! Uau! E isso parece sim! É tão grande! Oh, sim! O sabor é incrível! Eu escolho esse! Ah, bom! Eu sabia que eu vou ganhar! Ai, tanto faz! Meus mãos! Te queimaram à toa! Dessa vez, eu quero comer limonada! Limonada? Claro, pra mim isso é fácil demais! Eu vou começar de enfeitar o copo! Vou colocar granulado, açúcar... Depois, eu vou pegar um copo lindo e coloco no mel, para granulado, colar bem! Bom, vamos ver! Ideal! E agora, eu vou trabalhar com gelo! Adoro quebrar gelo! Me acalma! O gelo tá pronto! Vamos colocar no copo! Queridinha, o que você tá fazendo? Ha! Que coisa, hein? Nem sabe que limonada é feita de limão! Vou contar! Vamos cortar limão em rodelas... E vamos colocar o suco... Agora, no vaso... E... Degustação! Ah, que azedo! Vamos colocar açúcar... E também comer isso! Que horror! Bom, assim bem melhor! Acho que é suficiente... Não, mais um pouco... Ui, o que eu faço? Oh, ideia! Vou colocar aqui um kit-kit no liquidificador... E... Doces, M&M's e Maltesers! Depois, vamos colocar sorvete... E tudo isso por cima... Leite! E vamos bater bem! Vamos colocar no copo lindo... E vamos adicionar... Canudo! Aqui, vovô! Meu querido! Olha pra cá! Aqui a limonada correta! Uau! Isso é a limonada correta! Ah, bom! Com o que eu paguei? Ah, vou colocar aqui... Morango... Blueberry... E depois... Todo esse purê de frutas... Eu vou colocar num vaso só... E purê de blueberry... Pro outro... Minha limonada... De frutas está pronta... Primeira vai ser de blueberry... E segunda camada... De morango... Vou colocar canudo... E tá pronto! Prove, Neitinha! Bom, eu vou começar com isso... Parece muito bonito... Uau! Muito gostoso! Eu vou provar... Os próximos... Parece... Hum... Uma água com limão... Ai! Que acedo! Não! Não vou tomá-lo! E... Que que é isso? Isso é limonada? Bom, vou provar... Uau! Que gostoso! Eu vou escolher... Esse coquetel! Sim! Eu sabia! Eu ganhei! Parabéns, querido! Sim, vovô! Toca aqui! O que que vai ser agora? Eu quero chips! Pra mim, isso é simples demais! Com esse aparelho... Eu vou cortar rápido... A batata! Perfeito! É isso que eu preciso! Com uma faca querida, eu vou... Descascar a batata melhor! Olha, aprende! Assim que preciso! Não quero te decepcionar, vovô! Mas eu já fiz... O vaso todo! O que que eu faço com essa batata? Hum... Bom... Preciso tirar as coisas inúteis... Preciso tirar as coisas inúteis... Vou colocar o leite... E vamos bater! Vamos colocar em formas bonitas... E vamos queimá-lo! Agora, minhas figuras... Vou colocar no forno... E pra não perder tempo... Vou cuidar do abacate! Vou tirar isso... E com colher... Vou tirar o miolo... Vou colocar no liquidificador... Vou colocar sal... E um pouquinho de pimenta... E vou mexer bem! Voila! Molho de guacamole tá pronto! Nossa, que aroma! Meus chips de ice estão prontos! Vou colocar um pouco de cebola... E você acha que você vai ganhar com esses chips? Engraçado! Não tem nada melhor do que a coisa clássica! Oh, já sei! O que eu vou fazer com minha batata? Vou colocar no... Torradeira! E... Vovó fala que é um genial! Ei, por que queimou? Droga! São pretos! Mas tudo bem! Nossa, nem consigo olhar! Oh, minhas batatas! E essas figuras lindas estão prontas! Vou colocar esse molho! De novo ela tá inventando alguma coisa! Boa apetite! Netinha! Vamos ver o que que tem aqui? Hum... Nada mal! E aqui? O que que é isso? Coisas pretas! Feias! Nossa! Horrível! Vou jogar fora e vou esquecer como um pesadelo! Vou provar essa batatinha! Hum... Que gostoso! Eu adorei! E isso algo em comum! E até tem molho! Uau! Sério? Batatas! Chips! Pode ser tão gostoso! Eu escolho isso! Não! Como eu disse, eu ganhei! Um segundo! Aham! Sim! Quero sorvete! Isso é fácil! Vou pegar a bacia, vou colocar gelo e vou colocar por cima mais uma! Eu vou precisar açúcar, creme de leite e corante! Vamos bater bem! Oh sim! Tá ficando maravilhoso! Agora vou precisar da forma! Vou juntar aqui com sorvete! Interessante, interessante, mas eu tenho a minha receita! Ai que moranguinho fresquinho! Vou cortar, vou colocar na tigela e por cima vou colocar... Hum... Aqui! Vou bater... Ah! A mão foi pra fora! Eu também tenho minha receita! Vou recortar a melancia! E agora? Com liquidificador! Vou misturar tudo! Vamos lá! Oh sim! Tá suculento? É isso que eu preciso! Agora vamos colocar tudo no copo e vamos colocar palito! Prontinho! Vovô, eu também terminei! Então vamos colocar no congelador! Vamos ver! Abre! Ai que porta pra vovô! Eu vou colocar seu também! Que isso! Amadores! Meu bolo sorvete já esfriou! Vamos decorar agora! Aqui vai ser... Hum... Casquinhas de Waffle! Que lindo! Nada mal! Mas eu vou decorar com morango fresco! Paige, come! Uau! Tudo tão interessante! E aqui tem um bolo até! Vou começar com isso! Hum... Acho que eu preciso pegar com essa casquinha! Tão apetitoso! Ai, aqui é granulado! Vou colocar aqui... Na casquinha! Que lindo! Ah! Isso é surreal! Gostoso! Uau! Agora vou comer... Hum... Sorvete do bem! Parece legal! E sabor... De melancia! Mas eu não consigo... Hum... Comer! Mas... Tudo bem! Vovô? Sua vez! Hum... Sorvete... De morango... E... Morango! Eu quero mais... Mais... Deslumbrante! Como é gostoso! Oh, sim! Tô amando! Vovô, você ganhou! Uhul! Eu sou de parabéns! E agora eu quero biscoito! Vão conseguir? E como... Dá pra fazer? Fácil demais! Agora vocês vão ver! Ah, aqui... Com o biscoito da vovô não dá! Vou cortar! Aqui dois ovos, farinha e leite e vou bater tudo! E, claro, vou adicionar manteiga! Assim, um pedaço... E mais um pouco de açúcar! Oh, sim! Isso vai ser tão gostoso! Vou pegar um pouquinho... E vou fazer biscoitos! Ah, sim! Acho que é o suficiente! Hum... Bom... Vou colocar aqui e fazer decoração com colher! Aqui... M&M! Para a nariz! E com chocolate, eu vou fazer olhos! Assim como ficou esse ursinho! Ah, e o chocolate é tão gostoso! Vovô, seus métodos, nossa! Antigão! Eu tenho batedeira profissional! E o que que eu vou fazer? Oh, aqui! Pasta de amendoim! Vamos provar um pouco! Oh, sim! Isso que eu preciso! Uma colher no prato e vou decorar! Com balas! E aí, vovô? Ah, Ben! Você, como sempre, eu vou fazer meus biscoitos! Vou abrir aqui... Forno! E vou colocar timer e vamos esperar! E eu, por enquanto, vou fazer mais biscoitos! Vamos! Ou não? Desculpe, chefe! O que que é isso? Ben! Você estragou minha massa para biscoito! O tempo acabou! Vamos retirar! Que aroma! Paige, prova mais rápido! Vovô, biscoitos legais! E o chefe acho que tá bravo comigo! Mas não há nada o que fazer! Paige, come! Uhul! O que que é isso? Tão viscoso! Não parece biscoito! Mas eu vou me arriscar... Provar! Eca! Que horror! Não, não vou comê-lo! Melhor... Eu vou ver esses ratinhos! Uau! É gostoso! Au! Meu dente! O que que é isso? Nossa! Anel da vovô não vai funcionar! E o que que Ben tem? Oh, sim! Também não parece com vovô! Mas tudo bem, vou prová-lo! Hum! Parece gostoso! Até quero mais! Ben! Dessa vez, você ganhou! Sério? Uhul! Be, 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 be! Bem feito pra vocês! E dessa vez... Eu quero... Um hot dog assim! Fácil demais! Com isso até criança vai lidar! Vou pegar a salsicha e vou fritar aqui na frigideira! No fogo máximo! Pra ser rápido! Agora vamos virar! Ups! É... Queimou? Mas tudo bem! Eu acho que vou colocar... Olho! E agora não vai pegar mais fogo! Vamos colocar salsicha! Oh, não! Que isso! Bobô, ajuda! Chega, Ben! Vamos colocar tampa e vai dar tudo certo! Tampa? Ok! Vovô não vai dizer coisa ruim! Que cheiro é esse? Ben, acho que a sua salsicha tá queimando! Olha quanto fogo! Por que de novo? Oh! Vou precisar mais manteiga! Oh, não! Aqui! Tá pegando fogo! Ben, o que você tá fazendo? Oh, doeu! Mas tudo bem! Eu vou colocar água! O que que é isso? Nossa! Eu não consigo respirar! Tanta fumaça! E o que que é salsicha? Nossa! Tudo bem! Vou colocar assim! Oh! Inventei! Ketchup! Vai mascarar! Olha, outra coisa! Vovô, eu fiz tudo! Fiz tudo! Nem fale! Eu vou continuar! Vou pegar legumes, tomate e vou cortar em rodelas! Olha só! Alface fresco! Lindo! Vou colocar tudo isso no pãozinho! E cenoura vai ser igual salsicha! Isso é um hot dog saudável! Isso é um hot dog! Nossa! O meu grilo agora vai fritar salsicha! Agora vou recortar um pouco, cebola roxa e tomate fresco! E com o hot dog sem picles! Então vou recortar aqui em rodelas! Agora vou colocar salada e alface aqui! E por cima vou colocar minha salsicha ideal! E pra adicionar, o ketchup e mostarda vão me ajudar! E pra colocar mais coisa picante, eu vou utilizar aqui um pouquinho de farelo de chips! Assim que tem que ser hot dog! Paige vai avaliar! Uau! Meus hot dogs! Na verdade esse é meio estranho! Vou começar com ele! Nossa, um ketchup é algo... Nossa, queimado horrível! Bom, é aqui? Cadê a salsicha? Não, hot dog com legumes não é pra mim! E esse parece apetitoso! Venha cá! Uau! Que gostoso! Cem por cento! Você ganhou! Eu ganhei? Tava sem dúvida! Gostou do nosso vídeo? Então compartilhe com amigos, dá like e deixa seus comentários! Até mais! Tchau, tchau!